Você se lembra do ator Paulo José? Nesse vídeo a gente vai mostrar como é que está a vida dele, que está com 84 anos e enfrenta uma doença importante, o mal de Parkinson. Vamos mostrar também imagens recentes desse grande veterano da TV. Antes, eu sempre lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botão, o som vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Paulo José, gente, está com 84 anos de idade, essa daí já é uma foto recente do Paulo com a sua família. Por conta do mal de Parkinson, o Paulo José, ele tem dificuldade de falar, de se locomover, mas ele tem um apoio muito grande dos familiares. Nem mesmo a pandemia afastou essas pessoas que já moravam com o Paulo José e que já davam toda a assistência para eles e continuarem ao lado desse grande veterano. E mesmo enfrentando todos os problemas de saúde, os familiares dele, nas entrevistas mais recentes que já deram sobre o Paulo José, garantem que ele é muito feliz. Essa daí, que a gente está vendo, inclusive, na foto à extrema direita, aí na tela, com o Paulo José com uma bengala, foi uma das últimas aparições públicas do Paulo José, pouco antes da pandemia de Covid-19. Ele, que agora tem 84 anos, tem que se proteger, se cuidar ainda mais, mesmo tomando a vacina, claro, a gente está achando que ele já tenha tomado pelo fato da idade do ator. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.